Feliz aniversário, meu amor! Ai, que lindo! Papai te ama muito, tá? Ah, não! Sopra! Aê! Viva a Manuzinha! A história que comoveu o Brasil. Um pai que carregou todo o seu amor num pequeno pedaço de bolo. Papai te ama muito, tá? Que Deus te dê muitos anos de vida. Nós estamos numa região de chácaras na cidade de Anápolis, que fica aproximadamente 60 quilômetros da capital goiânia. Eu estou em frente à casa onde mora o Antônio, um pedreiro de 28 anos que simplesmente cativou o país inteiro com a sua humildade. Pode mostrar, por favor? A casinha é simples, é humilde. Eu já descobri por meio da minha produção que se trata de um lar em que essa família mora de favor. Antônio! Corre pra cá, fi! Vem pra... Gente, esse é o Antônio! O Antônio! Que chorou no vídeo! Antônio, você não tem ideia como o seu gesto de pegar aquele bolinho com a velhinha em cima tocou o coração das famílias brasileiras. Aquele vídeo não teve intenção nenhuma. Vocês gravaram aquele vídeo por quê? Não teve intenção. Então, a minha esposa resolveu gravar pra mostrar pros amigos da gente. Simples. E no Facebook da gente a gente nem tem tanto amigo também. E foi sem intenção alguma. Agora eu quero ir ali ao encontro. Inclusive pra você, viu, minha gente? Pode mostrar, por gentileza, a nossa personagem que faz parte de uma das histórias eu acho mais lindas que eu já vi. Essa é a Emanuele. Cinco anos de idade. Como foi que você ficou? Eu fiquei emocionada e eu não aguentei a emoção e aí eu comecei a chorar. Foi, meu amor. Você achou bonito o que o papai fez? Achei. Posso te perguntar uma coisa? Você achou que aquele bolo daquele tamanho foi assim pequeno? ou você queria um bolo maior? Um bolo pequeno. Você queria um bolo pequeno? Era. A Larissa quase perdeu a vida no parto. Como é que foi essa história? Porque eu fiquei sabendo que você ficou horas e horas esperando pra dar a luz em sofrimento total. 26 horas. 26 horas? Você ficou 26 horas em trabalho de parto. Teve uma promessa. nesse meio tempo. Que promessa foi essa? A minha mãe foi vendo lá meu sofrimento e ela pela fé dela também que a minha mãe é uma avó coruja demais. Ela pegou e me ajoelhou do lado meu e falou que ela não poderia ir de AP comigo mas que quando ela interessa os 5 anos ela ia fazer a festa dela de 5 anos de idade pra entregar a promessa dela também. nós estamos diante do sonho realizado Antônio muitas pessoas que viram o vídeo de vocês quiseram fazer a festa o que você falou pra essas pessoas? Você falou assim não, muito obrigado a minha mãe já conseguiu o que você falou? Eu agradeci primeiramente eles muitos mandaram mensagem pra tentar ajudar e eu fui explicar graças a Deus eu sempre trabalhei né e aí minha mãe já tinha feito dívidas pra fazer a festa ela tá devendo e aí eu peguei e ajudei ela com 300 reais foi o que eu pude. Manoeli Oi Você tá feliz? Tô O que você teria a dizer pras pessoas que gostaram da sua história das pessoas que deram os presentes o que você teria pra falar pra essas pessoas? Eu queria me ajudar obrigado pra eles e muito amor Muito obrigado e muito amor e aquele cara que tá ali atrás da câmera que chama Antônio que é seu pai o que você tem pra falar pra ele? Eu gosto muito dele eu amo ele eu amo minha mãe e eu amo meu pai